João Batista de Medeiros tem 84 anos e conta que vive uma vida feliz ao lado da esposa, dos filhos e dos netos. Ele explica que o segredo para a longevidade é se manter ativo. João admite que o mercado já não lhe dá mais emprego, por isso, agora aposentado, fica em casa ajudando a esposa e resolvendo problemas na rua para a família. João foi um dos especialistas que ajudou na criação da Política Nacional do Idoso, em 1994. Mais de 20 anos depois, ele diz que a realidade do idoso ainda é ruim no país. Criamos a Política Nacional do Idoso. O Estatuto do Idoso veio depois para complementar aquilo que tinha deixado de ser incluído na Lei 8.842. Mas, o que adianta? Tudo está perfeito, mas ninguém cumpre. Os prefeitos, os governadores, os presidentes da República, e aí vai. Na busca pela melhoria da qualidade de vida dos idosos, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES, acaba de lançar o livro Brasil 2050, Desafios de uma Nação que Envelhece. A publicação está disponível no site da Câmara. Ela foi feita em parceria com a consultoria legislativa e tem nove capítulos, que abordam assuntos como mercado de trabalho, saúde e previdência. Uma vez que esse livro é colocado em evidência na casa, e os parlamentares, uma vez que os parlamentares comecem a tomar ciência do livro, ler o livro e, de repente, até se apaixonar pelo assunto, imagino que muitos projetos que não estejam na pauta, que não estejam sendo discutidos de forma mais fervorosa, eles voltem à discussão. Para embasar a publicação, foram realizadas audiências públicas e palestras com diversos especialistas. Em uma delas, destacaram a importância de políticas públicas que levem em conta as várias necessidades e capacidades do idoso. É interessante você pensar nas várias possibilidades de inserção econômica dessas pessoas. Trabalhos com tempo flexível, trabalhos que sejam satisfatórios, pessoas que passaram a vida inteira exercendo uma profissão, terem a oportunidade de exercerem outras carreiras com tempos flexíveis e tal. Isso tudo a gente tem que pensar como política pública. Se não tiver uma política pública desenhada para isso, a gente vai estar perdendo os talentos, as qualidades também produtivas dessas pessoas. O que é importantíssimo é que os idosos possam participar da sociedade mesmo, que os idosos possam ser donos dos seus planos de saúde e que realmente focamos o idoso no centro do cuidado e que eles podem fazer o autogerenciamento da sua própria vida, na verdade. O estudo que gerou o livro foi coordenado pela deputada Cristiane Brasil. O objetivo da parlamentar é ampliar no Congresso a discussão sobre a terceira idade. Para ela, o assunto ainda é pouco explorado pelos parlamentares. E parece que existe ainda uma miopia dos parlamentares, dos próprios dirigentes, dos executivos, com relação à quantidade de idosos que nós temos hoje no Brasil e de que o país hoje não é mais um país de jovens. E o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, na China, nos Estados Unidos, que é uma parcela cada vez maior da população envelhecendo, passando para cima de 60, 70, 80, 90, 100 anos, e as implicações econômicas que isso representa, isso não está chamando tanta atenção como deveria da classe política. E aí E aí